Mulheres na Engenharia Acabei gostando da profissão e me apaixonando à medida que eu fui aprendendo que era ser engenheira agrônoma. E ao longo do curso eu fui aprendendo de solo, aprendendo que o solo não é só uma terra que a gente pisa e que produz os produtos que a gente precisa, mas é um organismo vivo. A gente não precisa deixar de ser mãe para ser uma boa profissional. Eu tenho duas filhas, meu esposo também é engenheira agrônoma. Como mulher engenheira agrônoma eu me sinto satisfeita. Eu sinto que eu estou contribuindo de alguma maneira para a sociedade, para os agricultores que a gente trabalha, que a gente troca informações, para os estudantes também, para que eles tenham uma melhor formação, para que eles consigam aprender essas coisas que eu aprendi. Eu me sinto privilegiada e me sinto mulher completa como engenheira agrônoma. E aí